Olá meus amigos, tudo bem? Diego Folileiro mais uma vez do canal DL Soluções Automotivas Pra vocês que não sabem pessoal, DL é Diego e Lenice, tá? Tá aqui a minha guerreira também que tá junto na correria E bom pessoal, hoje eu vim falar pra vocês sobre o novo projeto aí que tá tendo, né? Do Foscal aí que eu vou estar apresentando nesse vídeo Como a gente mudou e conquistamos um lugar só nosso agora pra gente trabalhar, graças a Deus Como vocês viram aí no vídeo, né? Então já começamos bem, né? O Felipe ele é um amigo meu, né? Vizinho da onde eu trabalho E ele tem um fusquinho abaixo que o carro é o soldado da vida dele, entendeu, cara? É, ele... esse carro aí, ele gosta muito desse carro, entendeu? Tá sempre mexendo Então, precisava de fazer uma reforma, né? Aí ele me chamou, a gente conversou, eu dei uma olhada E ele deu essa missão pra mim fazer, tá bom? Em outras épocas, eu vou estar passando pra vocês Em outras épocas aí, eu já andei fazendo um serviço nesse Fosca Barja aí Andei fazendo uma frente muito legal nele Mas... Eu e a minha guerreira aqui, tamo junto nesse carro aí, né? E a gente vai mudar o nosso melhor Nesse Fosca aí, né? Não, meu irmão? Nós tamo junto E assim Se você não se inscreveu, se inscreve aí Sabe embaixo do vídeo aí, ó É rapidinho, pessoal Só clica o dedo aí, ó Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações Que vai vir bastante vídeos novos aí Dá seu like Deixa o seu comentário Que é muito importante pra gente Seu comentário, a sua opinião Entendeu? Você que tem algumas ideias Você que... Pode dar sua opinião Fica à vontade Você pode criticar Você pode elogiar Fazer o que você quiser Fica à vontade aí, tá bom? O canal tá aberto pra todos vocês aí do canal Então Vamos lá que eu vou mostrar esse Fosca pra vocês aí E aí, pessoal Tudo bem? Diego Furineiro em mais um vídeo Agora aqui na nossa nova casa Vamos começar com esse Fosca Baja Aqui, ó Vamos fazer um serviço da hora nesse carro Uma troca de assoalhas Caixa de ar Alguns remédios Vamos fazer pé de coluna Esse é o carro do Felipe, gente Ele tem um canal no YouTube também Tá bom? Se vocês quiserem acompanhando Tá vendo o vídeo do carro dele lá Isso daí, ó Fosca Baja Pra quem conhece Vamos fazer algumas melhorias Vamos Mexendo esses paralamas Pra não... Porque o pneu tá pegando um paralama Então vamos ter que fazer uma adaptação E é isso daí, ó Aqui a traseira Essa traseira vai ser removida Com sainha com tudo Vai ser cortada Aqui Certo com paralama E é isso daí, ó Se esparam a lama Vamos remover toda essa casca Essa tinta velha que tá aí, ó Vamos raspar essa lateria inteira Deixar ele no ferro Pra começar do zero A cor dele vai ser prata, viu gente? Vou trocar da carroceria E é isso daí Tentar deixar as portinhas dele O máximo possível Na abertura certa É isso aí Tudo bem, pessoal? É isso aí, ó Bajão do Felipe E é isso aí